Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. O debate sobre a recuperação económica há uma década demonstra espírito de humildade, espírito de compromisso e espírito de transparência por parte do Governo. Este não é o debate de um partido, é o debate de um país que tem de ultrapassar coletivamente os desafios que temos pela frente, sendo certo que do que ouvimos aqui esta tarde, ainda há partidos da oposição que têm muito trabalho para ir pela frente para darem os contributos necessários para estas soluções. Nós sabemos que estas soluções não dependem das forças puras do mercado, dependem do Estado. E por isso nós devemos envolver todos, mesmo aqueles que ao longo de anos atacaram o Estado e agora pedem mais SNS, mais transportes públicos, mais serviços sociais, mais escola pública, demonstrando aliás que uma das primeiras consequências de uma crise é mesmo transformar velhos liberais em novos socialistas adeptos do Estado Social. E o Estado Social foi muito necessário ao longo dos últimos meses e nós, antes de prepararmos os próximos anos, não descuramos aquilo que tivemos de fazer no período mais crítico da crise sanitária. Crise sanitária que foi crise também social e que vai ser, sabemos, crise do emprego. Mas se nós conseguimos preservar milhares de postos de trabalho e os rendimentos, foi porque aprovamos o lay-off simplificado. Se os intermitentes do espetáculo e outros trabalhadores independentes têm hoje em dia proteção, foi porque nós alargamos. Se não há cortes de luz e de água para quem não pode pagar, foi porque nós impedimos. Se há moratórias, se as pessoas conseguem continuar a manter os seus créditos, é porque nós aprovamos moratórias. Nós fizemos tudo isto e muito mais, mobilizando milhares de milhões de euros, mais 2.300 milhões de euros nos serviços da Segurança Social, no Orçamento Suplementar que aqui aprovamos, demonstrando a importância do nosso Estado Social. Mas só foi possível fazer isso porque nós chegamos ao início deste ano com o superávit orçamental, porque nós iniciamos uma política económica e social e devolução de rendimentos que ao longo de 5 anos permitiu reerguer o país, dinamizar a economia, criar emprego, injetar confiança e com isso sanear também as nossas contas públicas. Com isso nós temos hoje mais músculo para enfrentar a crise que temos pela frente e isso resulta das opções fundamentais que fizemos ao longo dos últimos anos. E hoje a grande opção, Sra. Ministra, é emprego, emprego, emprego. Sei que o Governo partilha desta ambição e que o plano que aqui nos traz e o que aqui apresentou é indissociável desta prioridade. E, portanto, eu pedia-lhe, nos pouco tempo que tem disponível, que desenvolvesse o emprego como pilar deste plano e de que forma é que as preocupações com a ciência, com as qualificações e com a própria transição digital são fundamentais para empregos qualificados, para mais emprego e para a economia do futuro, onde todos têm o seu lugar. Muito obrigado. Obrigado.